Bom, lançou o Demon Fall e a gente vai fazer o seguinte, ele tá totalmente gratuito e eu vou jogar agora. O primeiro clique que eu der aqui nele vai ser agora. Eu vou jogar junto com vocês aqui o lançamento, aproveita, o nome dele vai tá aí na descrição e se vocês quiserem eu vou tá facilitando colocando também nos comentários fixados o nome do jogo. Então, bora lá, também tá aparecendo aí na tela, então primeiro clique aqui e vamos nessa. Eu tô com muita expectativa pra saber como é que tá o jogo. Então, bora que bora que a gente já vai pra tela do jogo. Ai cara, tô muito ansioso, né? Nossa, tô muito, muito, muito ansioso. Ó, o jogo tá bonito pelo que eu tô vendo aqui pelas imagens, tá muito bonito as imagens, beleza, tranquilo. Ó, o jogo já tá carregando aqui, opa, tá carregando, é, já tá carregando. É isso, bora lá, bora lá, bora lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, basicamente aproveita porque vai tá sendo conteúdo aqui de Demon Fall no canal, então já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito que você vai tá me ajudando bastante, tranquilo? Então, vamos que vamos, eu não vou dar skip, eu vou deixar carregar normalmente, tá? E também se você quiser tá falando comigo, entra no grupo do Discord que vai tá aí aparecendo na tela provavelmente e também vai estar aqui na descrição, vai tá um link pro Discord, lá você pode falar comigo, beleza? Mas bora lá, vamos fechar aqui. Eu não sei se eu vou usar a conta de um amigo meu pra mostrar as coisas em vídeos, ou se eu vou usar a minha conta mesmo. Tá carregando, acho que essa aqui só vai ser a tela de load, ó, aqui tá a tela de load. Tá, aqui tranquilo, tá bonito a tela de load, tranquilo, vamos lá, vamos lá, jogo de Kimetsu no Goiaba. Kimetsu no Goiaba, bora. Ó, tá carregando até rápido até. Eu vou dar também o meu veredito, se tá pesado, se não tá, beleza. Vamos, tá carregando, tá carregando aqui. Tranquilo, bora lá, bora lá, bora lá, carrega, carrega, fio, carrega, carrega, fio. Ah, opa, 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 carrega, carrega. Será que a gente pode dar skip? Não, falei que eu não ia dar skip e eu não vou dar skip por nada que se tem aqui agora. Eu não vou dar skip por nada. Vou esperar carregar aqui, tranquilo. Aí, carregou, vamos lá. Carregou aqui, estamos na tela de montar o nosso personagem. Então vamos lá, prosseguindo aqui, vamos ver. Tá, aqui é o cabelo, certo? Bom, o cabelo vai ser preto, né? Aqui a gente vai definir qual que é o nosso cabelo. Qual que vai ser o nosso cabelo? Eu acho que eu vou pegar um cabelo aqui mais basicão mesmo e tal. Cadê? Beleza. Acho que... Cadê, cadê, cadê? Calma aí, calma aí, segura a onda. Ai, meu Deus, é muito difícil escolher o cabelo, cara. É muito cabelo. Calma, 22, 21, 29, 30. Acho que eu vou deixar o 17 mesmo. Ou será que tem mais? Acho que eu vou deixar o 17. Não, o 15 tá bom, o 15 tá bom. Ou será que não? Não, 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 não. Eu quero o 17. 17 aqui, ó. Aqui tá perfeito. Não, 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 cara. Eu quero pegar aqui um cabelo mais impactante. Cadê? Cadê? Eu preciso de um cabelo mais impactante e tal. Vamos pegar aqui um cabelo mais... Ah, pode ser... Cadê, 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 cadê? Pode ser... Ah, pode ser esse daqui, vai. Esse daqui tá bom. Bora. Facial hair. Vou deixar esse bigodinho aqui, ó. Esse bigodinho tá legal. Olhar. Vamos pegar um olhar aqui mais... Mais... Opa, esse daqui tá... Como? Pega? Pega? Vamos colocar aqui no preto, obviamente, né? Esse daqui, cadê? Pera aí. Vamos lá. O que é esse daqui? Esse daqui é o nariz. Esse daqui é o nariz? Deixa assim mesmo. Tá, vamos ver isso aqui. É o que? A boca? Deixa essa boca aqui. Eu acho que eu vou deixar o cabelo branco. E a barba vai ser branca também. Não, 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 não. Vai ser preto aqui os olhos. Beleza. Vamos ver qual que vai ser a cor do cabelo? Isso é branco, cara. Branco eu vou deixar sem bigode. Cadê? Não, não, não. Calma, esse aqui é o... Tá, bora lá. Deixa eu ver. Isso aqui é a boca, certo. Beleza. Acho que eu vou deixar sem bigode mesmo, hein? Vou deixar sem bigode. O cabelo vai ser branco. Bora lá. Isso aqui é o que? As sopas, né? Cara, qual que eu deixo aqui? Eu acho que eu vou deixar essa daqui mesmo. Não, essa daqui não, né? Essa daqui, ó. Essa daqui tá perfeita. Tá, eu sou gênero masculino. Beleza. E a gente aqui tem a chance de tirar a família, né? Calma aí. Como é que é? Aqui? Ah, pera aí. Tava no gênero feminino antes. Deixa eu dar uma olhada aqui nos cabelos. Não, não mudou muita coisa, não. Oh, gostei desse primeiro aqui. Desse segundo, no caso. Bora. Vamos girar aqui. Vamos ver qual família eu vou tirar. Bora, 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 bora. Eu tirei qual família e qual família. Tá. Eu tirei a família. Cadê, 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 cadê? Nossa, velho. Não, não. Eu tenho mais uma. Mais duas chances. Bora. Bora. Mais outra. Bora lá. Vamos insistindo aqui. Vamos ver o que tem pra hoje. Hum... Hum... Eita, aí tá complicando, hein. Aí tá complicando. Mais uma, bora. Mais uma, mais uma. Não tem essa, bora. Eu quero tirar uma família pelo menos de 6% de chance. 6 não, né. 2% de chance. Bora. Bora. Uru... Nossa, mano. Mas tá bom, né. Tá bom, vai. Vamos dar um finish aqui. Eu tinha que ter reclamado, né. Tinha que ter reclamado. É assim, cara. Você não pode reclamar de nada da sua vida. Bora lá. Dá um finish. Esse é o meu personagem, né. Bonitão, bonitão. E agora a gente espera ser teleportado. O que eu acredito que vai demorar. Não. Ô, louco, velho. Tá rápido. Tá rápido. Bora. Que isso. Tá muito rápido. Bora. Ó. Vamos ver como é que vai ser o combate aqui. Vou dar skip, obviamente, né. Tá bom. A gente já viu a tela de load. Vamos dar um skip aqui. Rapidão. Chegamos. É isso. Que jogo lindo. Estamos caminhando. Tá bom. Deixa eu desativar a trava de shift. Rapidão. Vamos ver. Tá, 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 tá. Inglêsão. Pá. Vamos lá. Vamos carregando aqui. Não tem como correr? Ah, não. Tem sim. O Q é a gente dar um dash aqui. Rapidão. Beleza. Como é que corre aqui? Como é que corre? É só ter que seguir reto? Então, bora. Vamos seguir. Vamos ir lá. Vamos indo. Vamos indo. Vamos indo. Opa. Chegamos aqui. Eita. 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 Nossa. Minha família. Caraca. Eita. Preula, meus amigos. Eita. Preula. Minha família. Eita. Eita, bicho. Nossa. Quem é você? Quem será eu? Eu sou... Nossa. Nossa. Não. Agora o cara vai vingar. Bora. R. Puxa a espada. O Q dá um dash. O F bloqueia. E o B executa. Vamos lá. O B executa, né? É. Calma aí. Eu tenho que pegar aqui a espada primeiro. Peguei no E. Beleza. Calma aí. R. A gente pega. Beleza. Aqui. Se levanta. Se levanta, parceiro. Se levanta. Beleza. Bloqueia. Oxe, eu estou apertando o F e não está bloqueando. Ah, não está bloqueando. Calma aí. Vem para cá. Ah, agora bloqueou. Calma aí. Vem, vem, vem para cima. Vem para cima. Beleza. Está bloqueando. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí. Opa. Derrubou. Bloqueia. Calma. 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 Calmou. Agora é destroço. Agora acaba com ele. Vem. Se levanta. Se levanta, parceiro. Se levanta. Bora. O PVP está legal. Bloqueia. Calma. 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 Ai, que isso. Nossa. Fiz burrice. Fiz burrice. Nossa. Nossa. Sai. 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 Ah, nossa. Aí é caô. Vem, vem, vem. Vem então. Vem então. Bloqueia. Vamos progredindo com cuidado. Aqui. Acaba com ele. É isso. Bloqueia. Calmou. Calmou. Ai, ai. Eu tô virando, velho. Eu esqueci da trava de shift. Nossa, 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 nossa. Calmou. Calma aí. Se levanta. Ó, a gente não consegue defender todos os golpes, eu acho. Eu acho que tem um limite. Calma. Calma. É isso. Desvia. Vai embora. Dá o deixe. Ah, não. Aí. Aí tá cringe. Bora. Derrubamos. Aí, que é isso? É. Ô, 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 ô. Tô tomando. Nossa, tô tomando uma surra, cara. Vai, vai. Acaba com ele. Deixa você levantar. E vem. E vem. Calmou. Opa, opa. Calmou, calmou. Beleza. Dá o dash. É isso. Deu o dash. Deu mais um dash. Bora, 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 bora. Acaba com ele. Tem vida infinita esse bicho. Nossa, vem pra cima. Vem pra cima. Nossa, nossa. Calma, calma. Calma. Opa. Acabou, finalizou? Então é o B, né? É o B. A gente pegou, executou e já era. É isso. Bora. Acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Tá, esse daqui é o final. Ahn, tá, tá, tá. Pererê pão duro. É nóis. Tranquilo. Vamos lá. Esse daqui. Pá, 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 pá. O que? Sem ransom. É isso. Bora. O diálogo tá bom. O PVP tá bom também. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É só isso. Acho que é só isso. Será? Agora acho que a gente vai pro mundo aberto, né? Que a gente pode fazer por livre e espontânea vontade. E é isso. Bora lá. Vamos ver aqui. Vamos dar um skip. Tranquilo. É isso. É, acho que é isso, né? Fechou, hein? Agora a gente tá no casa, que é a casa. A gente... É isso. Vamos desligar essa luz aqui pra não gastar energia. E estamos firmes e fortes aqui, hein, meus amigos? Firmes e fortes aqui, meus amigos. Bora lá. E aí, campeão? Dá pra gente sacar ainda a nossa espada. Vamos guardar a nossa katana. E o que a gente pode falar aqui com ele? Bora lá. Me desculpe, papapai, esse negócio todo aqui. E é isso, tá? Só isso? Só isso? Tá, tá, tá. Vamos ver. Beleza. Tranquilo. Mais coisas? Mais coisas? Nossa, o jogo tá lindo, vai. Tá, agora eu vou dar não. Porque é o seguinte. A gente vai ter mais vídeos aqui de Demon Slay. Demon Slay, ó. A gente vai ter mais vídeos de Demon Fall. E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Esse daqui foi a abertura do jogo. Agora está oficialmente aberto para todo mundo. É isso. Muito obrigado, quem assistiu. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. E... Rrrr.